Se eu fosse embora agora, será que você entenderia que há um tempo certo para tudo? Cedo ou tarde chega o dia, se eu fosse sem dizer palavra, será que você escutaria? O silêncio lhe dizendo, que a culpa não foi sua, é que eu nasci com o pé na estrada, com a cabeça lá na lua. Fiz bandeira desses trapos, devorei concreto e asfalto. 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 Fiz os meus defeitos, e o efeito dominó. Mas se eu ficasse ao seu lado, de nada adiantaria. Fiz bandeira desse trapos, devorei concreto e asfalto. Fiz bandeira desses trapos, devorei concreto e asfalto. Fiz o meu caminho, devorei concreto e asfalto Fiz o meu caminho, devorei concreto e asfalto Fiz o meu caminho, devorei concreto e asfalto